Surpresa! Parabéns, Alana, meu amor! Alisson, sério isso? Uma cartolina escrito parabéns, Alana? E esse chocolate? Eu não quero isso, não! Sim, por quê? Você não gostou? Não, eu não gostei! Ficou tão bonito! Eu tive tanto trabalho pra fazer, fiz com tanto amor e carinho pra você, Alana! Isso aí, pra mim, não passa de um lixo, tá bom? Pode jogar fora! Alana, meu amor, toma muito cuidado, porque as aparências enganam! Eu gastei muito tempo pra fazer esse cartaz pra você! Alisson, eu não queria isso! Você sabe muito bem o que eu queria de aniversário! Mas o que tá acontecendo ali? Parece que a namorada daquele rapaz não gostou muito do presente! Com certeza essa menina aí gosta de bens materiais! Ela não gosta de coisas românticas feitas à mão, porque esse cartaz ficou bem bonito! Ai, amigo, se algum dia algum homem fizer isso pra mim, eu me apaixono na hora! Eu vou mentir também não! Se a mulher faz aquilo ali pra mim, eu também me sentiria muito especial! É, esse tipo de mulher ou fica sozinha a vida inteira, ou acaba recebendo a mesma moeda, né? Chega da dor do cara! É, é uma pena, viu? Poxa, Alana, olha mais um pouquinho, pelo menos! Tá tão bonito o cartaz! Nossa, Alisson, você sabe muito bem que eu queria um iPhone! Todas as minhas amigas têm! Aí você me chega com esse cartaz, brega! Alana, eu pensei que você era diferente, viu? Eu não conhecia esse lado seu! Tá, Alisson, e você sabia que eu precisava de dinheiro também pra comprar meu vestido novo! Agora eu tô sem celular e sem vestido! Vai, para de drama! Pega logo esse cartaz, aceita! Eu fiz com tanto carinho pra você! Para de insistir, eu não quero! Eu já disse, pode jogar no lixo! Ah, então quer dizer que você tava muito mais interessada no que você podia ganhar nos presentes do que no esforço que eu fiz, né? Em recompensar você com esse cartaz tão bonito que toda mulher gostaria de ganhar, Alana! Eu não quero isso, eu queria o meu presente, o meu iPhone, entendeu? Nossa, eu tô muito chateada com você, viu? Então você não vai querer meu presente? Ah, não, não vou querer! E fica aí que eu vou fazer uma ligação! Nossa, olha lá, tadinho! Ai, amigo, se fosse eu, aceitava na hora! Nossa, amiga, eu tô muito chateada, viu? Eu nem te conto o que o Alisson me deu de presente! Nossa, eu deixei ele sozinho! Meu Deus, ninguém merece passar por isso! Nem acredito que isso aconteceu comigo! Vou fazer uma surpresa pra Alana, quem saiu surpreendido fui eu! Não, sabe o que é o melhor? Ele teve a coragem de me dar uma cartolina! Você acredita? De presente! Vê se pode! Cara, eu vi tudo o que aconteceu, você nem merece isso! Me sinto muito! Amiga, é claro que eu não aceitei! Eu falei pra ele que eu queria um telefone igual o seu! Ai, Alisson, nem acredito que ela se portou dessa maneira! Pior é que ela nem viu a quantidade de dinheiro que tem aqui atrás do cartaz! Amiga, eu não vou aceitar qualquer coisa, tá bom? Jamais! Eu quero o iPhone 14 pra Max, o lançamento, igual o seu! Fica assim, não, Alisson! Ai, o pior é que eu insisti tanto, sabe? Insisti tanto pra ela dar uma olhada, pra ela aceitar o presente, mas... Não adiantou! A Alisson tava filmando, igual a gente tinha combinado, mas depois que eu vi a reação dela, eu parei! Ah, tá tudo bem! Eu só não esperava isso dela, sabe? Mas me fala uma coisa, eu não tô entendendo! Você vai ficar do meu lado ou do lado do Alisson? Parece que você tá preferindo ele! Eu não conhecia esse lado dela, sabe? Eu tô tão surpreso quanto você! E Alisson, realmente, eu não esperava isso da Alana! Mal sabe ela que o telefone que ela queria tanto tá aqui, ó! Eu comprei! Escuta aqui, eu tô te ligando pra você me apoiar e não ficar me julgando, tá bom? Você entendeu que ele não me deu o presente que eu queria? Ai, Alisson, eu tenho certeza que se ela tivesse visto o que tinha entrado nesse cartaz, ela tinha pego na hora! Eu não quero mais ser amiga dela, ela não passa de uma interesseira! Você acha que eu vou insistir mais uma vez? Pra ver o que que acontece? Vai que ela muda de ideia, né? Ah, Alisson, eu acho que não é uma boa ideia não! Nem melhor não! Só mais uma vez? Eu acho que vai dar certo! Pois é, eu não vou aceitar esse cartaz por nada! Quero ver ele insistir, viu? Eu não vou mesmo! Eu te disse, eu vou insistir só mais uma vez! Se ela não aceitar, aí é a minha comprovação de que ela só é interesseira mesmo! Se ela que você quer que assim seja, porém eu acho que ela não vai aceitar esse cartaz não, Alisson! Então eu vou lá, tentar mais uma vez! Enquanto isso, você fica filmando! Se der tudo certo, a gente posta nas redes sociais! Se não der certo, você apaga! Sabe que você tá com pena dele? Eu não vou aceitar esse presente! Todo ano é a mesma coisa! Presentes horríveis! Eu mereço mais que isso! E outra, eu não quero falar com você, já que você prefere ficar do lado dele! Tchau! Ó, combinado então! Eu vou filmar! Porém, se ela for grosseira com você de novo, ela vai se resolver comigo! E agora eu vou lá! Licença! Olha lá, amigo! De novo ele voltando com o cartaz! Será que agora vai dar certo? Ah não, Alisson, eu não acredito! De novo você com esse cartaz besta, eu não quero! Sim, minha amor! Eu quero que você receba o cartaz! Vai, pega, amor! Eu já disse o que você deve fazer com ele! Joga no lixo! Você tá fazendo eu passar vergonha! Só aceita! Só pega o cartaz! Só isso! Você tem certeza que você quer me dar mesmo um papel de presente de aniversário? Sim, minha amor! Eu quero que você aceita! E quando você aceitar, a gente vai postar nas redes sociais! Todas as suas amigas vão ver! Postar? Mais um motivo pra eu não aceitar! Só pode estar brincando comigo, né? O que importa, Alana? É o amor que eu sinto por você! E todos os anos que a gente tá junto! Quer saber, Alisson? Eu vou embora daqui! Eu tô terminando com você, tá bom? Você é todo dia que passa! Você me ressurpreende mais ainda, viu? Alana, é isso mesmo que eu tô entendendo! Você tá terminando comigo porque eu não tô te dando o celular que você queria! E o dinheiro pro seu vestido! Exatamente isso, Alisson! Que bom que você entendeu, hein? Ou você quer que eu escreva nesse cartaz? Que pena, então, que você decidiu tomar essa decisão! Eu não aceito o meu presente, tá? Alisson, meu amor! Era só uma brincadeira! Volta aqui! Sim? Eu sabia que você tava brincando comigo! Vem cá! É? Você sabia que isso tudo era uma brincadeira? Sim, meu amor! Eu sabia! Só que não era uma brincadeira! Mas eu não quero uma mulher interesseira do meu lado! Olha lá! Falei pra você que o jogo ia virar? Isso! Eu queria que você me amasse pelo que eu sou! E não pelo que eu posso te proporcionar! É, mas amor! Eu amei o cartaz! Mentira, Alana! Você só queria isso aqui! Mas quer saber de uma coisa? Isso não vai ser seu! Amor, foi tudo mal entendido! Me dá no celular, por favor! Amor? Meu amor, nada, Alana! Esqueceu que você terminou comigo? E olha só! Passar bem, tá bom? Não me procura mais! É, Alisson, volta aqui! Volta aqui nada, Alana! Você terminou! Você esqueceu? Alisson, volta aqui! Alisson, volta aqui! Nossa, por que que eu tomei essas atitudes precipitadas? Mas como que eu ia adivinhar que tinha um celular lá? Agora eu tô sem vestido, sem celular, sem dinheiro, sem nada! E outro, ele que me bancava! O que que eu vou fazer sem ele? Alisson! É, amigo, eu não acredito! Eu vou lá, agora que acaba com esse tempo! Não, 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 não! Não vale a pena! Vamos embora! O melhor que a gente faz é ir embora e esquecer essa garota! Tá bom! Eu não acredito! Eu não acredito! Moça, posso falar com você um pouquinho? Claro! Mas saiba que eu não tô com cabeça pra conversar, não! Na próxima vez, eu daria valor pra uma pessoa que está do seu lado! Porque quem tudo quer, nada tem! É, você tá certa! Eu deveria ter valorizado ele! Moça, eu não te conheço, mas eu jamais gostaria de me apaixonar por eu ser igual você! Só pense em bens materiais! Tenta mudar isso, viu? É, e ainda bem que ele se deu conta do tipo de mulher que você é, né? O mundo está cheio de pessoas que gostam do que temos e não do que somos! Por isso, escolha muito bem as pessoas que você coloca em sua vida! Porque a maioria não é confiável! Não, 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 não Tchau, tchau.